Oi gente, beleza? Oi! Como vocês que acompanham o canal sabem, a gente passou um tempo sem postar, né, alguns vídeos, a gente estava viajando em busca de novas informações, em busca de novidades, e a gente teve a oportunidade, a possibilidade de ir até o Uruguai, aprender bastante, né, Zamara? Super! Foi uma viagem bem gostosa, é um povo assim que cativou a gente, pela educação, pela hospitalidade, a gente esteve em algumas cidades, né, a gente esteve primeiro em Colônia de Sacramento, uma curiosidade, desculpa te cortar, ela vive falando que eu interrompo ela, mas tem vontade de falar, Colônia de Sacramento é uma cidade, quando a gente chegou, a gente olhou e falou, nossa, parece muito com Paratim, aí eu fui estudar a história, devia ter feito isso antes de ir, né, mas preguiçoso, resolvi estudar a história lá, hoje tem a facilidade da mídia digital e tal, e aí estudando a história de Colônia de Sacramento, eu vi que ela foi fundada por portugueses, que estavam radicados aqui no Rio de Janeiro, por isso que ela é tão parecida com Paratim, ela foi fundada com o objetivo militar de invadir em Buenos Aires, por ser muito próxima, então é uma curiosidade que tem essa similaridade entre as duas cidades, né, Paratim, que é brasileira, Colônia de Sacramento e Uruguaia. Onde mais a gente foi? Depois a gente foi pra Montevidéu. Montevidéu, lindo, encantador. Lá a gente ficou mais ou menos 4, 5 dias. 5 dias, de onde, inclusive, a gente trouxe esta charmosa cuia de mate. O mate lá, ele é muito louco, assim, é muito legal, porque o pessoal, peraí aqui, a formiga me picando aqui, o pessoal, as pessoas todas do Uruguai andam com uma garrafa térmica debaixo do braço. É muito curioso isso. E aí andam na rua, vão pra todos os lugares, e o tempo todo estão tomando esse mate quente, que é um hábito, assim, muito saudável, né, isso que é conhecido por ser digestivo. É bem amargo, pra quem curte, eu só consigo tomar no, depois que já passou várias águas, e aí ela fica mais fraquinha, aí eu, aí eu curto, mas é muito amargo. Pra quem curte, que é o meu caso, então dá certinho a dupla aqui, né, eu tomo, ela leva, depois. Depois a gente foi pra Punta do Leste. Cabo Polônio antes. Ah, é, que Cabo Polônio ficava no caminho, a gente foi ver os pinguins, não, os leões marinhos. Os leões marinhos, que é lindo, maravilhoso, eu fiquei encantada com os leões marinhos. Lugar muito bonito, dá pra colocar umas fotos aí no vídeo? Dá, eu vou pondo. Então assim, tem um farol muito legal, são faróis de sinalização mesmo, de navegação, esse farol, a estrutura dele, de iluminação, foi construída no século retrasado, 1880, mais ou menos, e é a mesma, até hoje, eles só mudaram o sistema de rotação, acrescentaram um motor, mas ainda é o mesmo sistema de lentes da construção original. E o pessoal muito, tanto em Cabo Polônio, quanto em Montevideo, pessoal muito acolhedor, muito educado, o cara que trabalha no farol explicou tudo pra gente. A topografia, a beleza da vegetação, da natureza, ali naquela costa de mar, é espetacular. A gente pôde entrar também no farol, eu nunca tinha entrado em um, achei demais, e a vista de cima, e tava ventando super. Muito. Mas é fantástico, lindo, a natureza é linda. E o pôr do sol também, né? É, a gente pegou o pôr do sol, coisa mais linda. Depois, a gente foi pra Punta do Leste, e aí lá, a gente, depois de lá, a gente gostou mais ou menos da cidade. É, a cidade em si é uma cidade pra quem gosta de turismo de consumo. Talvez no verão, porque é uma cidade de praia, talvez fique mais bonita. A gente foi, tava muito frio, né? Então, não era tão atrativa. Mas tem a sua beleza, né? A gente foi naquele monumento dos dedos, que é super legal, super bonito, e tava vazio, né? É. E aí, depois de lá, a gente foi pra... Pra Punta Balena. Punta Balena. Que é dentro ainda de Punta do Leste, mas é uma das pontas que tem ali na cidade. Curiosidade. Maravilhoso. Curiosidade, Punta Balena. Não, curiosidade não é bem uma curiosidade, mas é o fato de que ali em Punta Balena tem um dos pontos de turismo mais visitados do Uruguai e, acho que, do mundo. Que é uma construção chamada Casa Pueblo, que foi construída por um arquiteto, artista plástico, escultor, chamado Carlos Vilaró. Isso. Que era muito amigo do Vinícius de Moraes, e o Vinícius passava longas temporadas lá. Agora vinha a curiosidade. É, exatamente. Aquela música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Foi inspirada nesse lugar. E aí tem umas imagens pra vocês verem dessa Casa Pueblo. É muito bonito. Mas a outra curiosidade, então, era sobre o desenho da costa de cima, que é o formato de uma baleia. É, visto de cima. Por isso chama Punta Balena. Além do que, em alguns momentos do ano, ali é rota de baleias, né? Então o pessoal vai pra ver as baleias também, pelo menos foi o que explicaram pra gente. Vamos falar de comida? Vamos. Não, antes de falar de comida, vamos falar da riqueza cultural de Montevidéu? Sim. Fala, Zamana. Ai, gente. Você que agora é uma pós-graduanda em História. Eu sou tímida pra falar. Bom, a gente chegou... A nossa primeira ideia de ir pro Montevidéu foi por conta da riqueza cultural, das comidas, dos pontos históricos. Mas, quando a gente chegou lá, a gente se deparou com coisas fantásticas, com os museus muito bonitos, assim, todos que a gente pôde ir, porque são mais ou menos 32 e a gente conseguiu visitar mais ou menos 5. Ou seja, tem muita coisa pra conhecer. Num espaço pequeno, que é o Centro Velho de Montevidéu, que tem praticamente, sei lá, vou chutar, mas 10 quadras por 10 quadras. Nesse trecho de um quilômetro quadrado, onde se desenvolveu a cidade antiga. E ali se concentra a maior parte dos museus. Andando na rua, gente, pra onde a gente olha, é de uma beleza arquitetônica impressionante. Assim, é quase uma Europa dentro da América do Sul e os prédios são muito próximos. Então, você tá numa esquina, você olha pros quatro cantos, você vê aquele rebuscamento de detalhes nos adornos da arquitetura. É lindo. O lugar é muito bonito. E tudo é muito bem organizado, limpo e tudo é muito cheiroso. Me chamou atenção, porque prédio antigo, pelo menos aqui no Brasil, geralmente alguns, não são todos, mas alguns eles são bem descuidados. E quando a gente vai visitar o turista, a gente fica um pouco estranhado com a má qualidade da pessoa que atende, que não sabe muito contar sobre o prédio e sobre aquela história. E sobre a estrutura do prédio, sujeira, banheiro às vezes não é limpo, esse tipo de coisa. E isso foi algo que me chamou muita atenção e dos nossos colegas que estavam com a gente nessa viagem, que tudo era muito cheiroso. Assim, as praças eram limpas, era muito bem iluminado e realmente o cheiro que eu me refiro é cheiro de perfume mesmo. É um perfume agradável e parece que cada museu tem o seu cheiro característico próprio. E as lojas têm cheiro. É muito agradável entrar num lugar que tem um cheiro gostoso. E tudo muito seguro também. A gente andava ali pelo centro da cidade, pelo calçadão, 11 horas da noite, 1 hora da manhã, ia a pé para os lugares. A gente foi para um tradicional bar de tango chamado Café Fum Fum. Maravilhoso. Caminhando. Então, assim, tudo muito tranquilo. É um lugar que te acolhe muito bem, que te recebe muito bem. Não tem aquela coisa que a gente encontra no Brasil, encontra em outros países latino-americanos, que você pega um táxi e o cara fala um preço na hora que você vai pagar, é outro preço. O cara deu 500 votos. Não, o pessoal é muito honesto. O contato que a gente teve com todas as pessoas no Uruguai foi de muita honestidade e de muito acolhimento. Vamos falar de comida? Agora a gente vai falar de comida. Estou com uma cola. Tem uma pequena lista do que a gente comeu por lá. Tem que chegar pertinho assim. Olha isso. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, é que quem conhece o Uruguai pode confirmar isso. Quem não conhece, vale a pena ir lá para conferir. A qualidade dos ingredientes é muito superior ao que a gente tem aqui, né? Muito. Então, por exemplo, desde o leite de saquinho e os derivados, os iogurtes. Os iogurtes são espetaculares, são padrão europeu. Os queijos são muito bons. Até a salsicha do cachorro quente que você come na rua. Aliás, isso é uma curiosidade. O custo de vida lá não é um custo de vida baixo. Então, assim, não é uma tradição. Não tem, por exemplo, como a gente tem no Brasil, um restaurante por quilo que você vai almoçar no seu dia a dia. Ou seja, as pessoas lá, elas comem em casa. Elas não são de ir a restaurante. Ir a um restaurante significa um gasto relativamente alto para a realidade financeira atual deles. Então, o que eles comem ao longo do dia? Eles têm o hábito de comer sanduíches. E tem os carritos, que são os carrinhos, os trailers de rua, que são muito bons. Então, ou eles vão numa pequena lanchonete, ou vão nos carritos e comem essas coisas. Então, todos os ingredientes, todos os ingredientes que a gente provou, eram muito superiores aos ingredientes que a gente come aqui no Brasil. Eu sou intolerante à lactose, então eu não costumo comer nada de leite, de derivado, porque eu passo mal. Mas como eu estava lá, e eu sempre gosto de experimentar coisas, eu me arrisquei. Eu arrisquei de fazer isso. E eu comi coisas, os derivados, e eu não passei mal. Então, isso já é uma... A gente passou bem. Passou super bem. Isso é uma informação importante, porque eu não passei mal, gente. Eu comi leite e fiquei de boa. Então, assim, por exemplo, teve um momento que eu estava comprando um hambúrguer, que lá eles chamam de hamburguesa, num carrinho, na rua. E eu comentei essa questão da qualidade dos ingredientes com a pessoa que estava preparando. Eu falei, olha, estou impressionado, porque tudo aqui é muito bom. E a resposta da mulher foi a seguinte, a gente é muito fiscalizado aqui no Uruguai. Então, existe um rigor muito grande com relação ao que é oferecido para a população. Isso, no meu entender, é reflexo de um governo que trabalha com seriedade em prol da população. E esse governo é reflexo de uma população que cobra isso do governo. Então, assim, vale a pena a gente pensar sobre isso. Como muitos ingredientes que a gente ingere no Brasil são de qualidade ruim, assim, falando do leite, falando da carne. A diferença da carne do Uruguai para cá é muito grande. Não é só o fato de lá a topografia ser muito plana, e o gado não desenvolver muito a questão muscular, porque não precisa subir montanha. Não é só isso, mas a carne lá não é aguada. A gente compra uma carne, ainda que seja uma carne boa de produção brasileira, você coloca ela na chapa, coloca dois pedaços de carne de bifes altos, um do lado do outro na chapa. Um de procedência uruguaia, outro de procedência brasileira. Vocês vão perceber que a brasileira, ela é mais aguada. Então, assim, a gente come coisas de qualidade inferior, ao passo que é possível a gente comer coisas de qualidade muito boa. Haja visto, por exemplo, aí dos nossos vizinhos. E os produtos lá não são caros, comparando com o valor brasileiro. Então, os produtos de muito boa qualidade, eles têm um preço popular até. Sim, é para a população consumir. Então, aqui, para consumir um produto muito bom, às vezes a gente tem que pagar muito caro. E não necessariamente esse muito caro vai ser bom. Então, tem essa diferença que é gritante. Pegar como exemplo a situação da salsicha. Você pega uma salsicha brasileira, ela é ruim de qualidade. Para você comer uma salsicha de boa qualidade, independente da marca, tá? Você tem que ir atrás de um tipo de salsicha que já segue um padrão mais próximo do alemão. Lá, uma salsicha de rua é muito boa. Vamos falar, então, do que a gente comeu lá. Vamos começar pela salsicha. É. Vou mostrar aqui uma imagem do Pancho. Uma coisa curiosa dos sanduíches de lá é que o conceito de sanduíche é um pouco diferente do nosso. Porque a gente tem o hábito de ter os pães grandes. E lá, os pães são menores que o recheio. Então, o Pancho, por exemplo, que é o que está aparecendo aí, a salsicha é grande. Eles chamam esse Pancho de Pancho largo, que é com a salsicha maior. Parece de desenho animado. É. E tem o Pancho corto, que a salsicha é menor. Mas o pão, ele serve mais como apoio mesmo. Parece o guardanapo, sabe? Põe o guardanapo, que é o pão, e aí você come. Então, o conceito praticamente é você comer o recheio. E o pão serve como complemento. Diferente daqui, que o pão é tão importante quanto o próprio recheio, né? O que mais a gente tem na nossa cola aqui? Depois o chivito. Chivito. Chivito é o prato tradicional, o prato emblemático, simbólico da culinária uruguaia. E nós vamos fazer um chivito daqui a pouco. Estou esperando o Iker e o Vinícius chegarem. E vou preparar um chivito. Os cobaias. Para vocês verem. Hoje nós vamos fazer o chivito. Vou reproduzir aproximadamente o chivito original. Vou falar um pouco sobre a história dele, na hora que a gente vai fazendo. Vou fazer um chivito mais próximo do contemporâneo, que é comido hoje, nas ruas de Montevidéu. E vamos fazer também um outro sanduíche chamado choripan, que é com linguiça. Que lá no Uruguai, tanto quanto na Argentina, o que a gente chama de linguiça, eles chamam de choriço. Então nós vamos fazer esses dois lanches. Aí o chivito a gente entra em detalhes. Eu levei um susto, eu achei que era choriço. O choriço. O choriço que a gente conhece aqui, que é feito com sangue, lá é chamado de morsidia. Que é uma delícia. Primoroso. Eu não gostei. Tem quem goste. Depois, a gente comeu também hamburguesa. Hamburguesa, que é o hambúrguer que a gente conhece. Mas, como eu estava falando, a qualidade é diferente, mesmo os industrializados. Então os carritos, eles trabalham com hambúrguer industrializado. Diferente do hambúrguer industrializado do Brasil, que aqui praticamente é sebo e a pior parte das carnes e muito sódio. Lá o hambúrguer é feito de carne mesmo. É milanesa. Lá milanesa. Ai, gente, eu comi milanesa do primeiro dia ao último dia. Aqui no Brasil, a Isa já adora bife milanesa. Lá, estamos no paraíso, né? Ai, foi demais. Porque eles comem muito lá a milanesa, o bife milanesa, ou feito com carne bovina, ou feito com filha de frango, no pão, sanduíche milanesa, então sempre é pifão de milanesa, dentro do pão, acompanhado de tomate e alface. E um copo de maionese. Ah, maionese? Graças a Deus. Eles comem o copo de maionese. E eles comem também a milanesa com batatas fritas, no prato, ou com salada, então a milanesa é muito consumida lá. Depois a tarta frita. Tarta frita. Antes de ir, a parte de comida eu pesquisei, fiz a lição de casa. Eu olhei as imagens da tarta frita e falei, nossa, eu acho que eu não vou gostar disso. Tenho aqui uma foto para vocês verem. É uma massa parecida com uma massa de pastel nossa aqui. Eles fazem um disco grande, meio regular, e fritam mergulhado no óleo. Isso é uma coisa vendida na rua. Então é comum, é uma das coisas mais baratas, estava custando 20 pesos uruguaios, que equivale mais ou menos a... Uns 3,50. Por aí, uns 3,50. A pessoa sai do trabalho, entra assim para casa, passa, pega uma tarta frita daquela e vai comendo. Não tem recheio, é só a massa. Quando a gente olha, parece que é estranho. Parece que vai ser muito gorduroso, extremamente gorduroso. E é como se fosse um pastel, só a massa do pastel, quando a gente olha de longe. Acho que é essa a impressão. Eu não gosto muito de pastel. Então eu olhava aquilo e falava, nossa, eu não vou comer isso, porque deve ser muito gorduroso. Mas não é. Eu confesso que eu comi... A gente tem uma feira lá tradicional, os domingos em Montevidéu. Uma feira enorme, ela tem um quilômetro de extensão. Não tem de tudo. Vende de palito de sorvete, desencravador de unha, passando por tudo. E aí, eu comi por uma obrigação profissional. Falei, não, preciso comer, eu estou aqui. Eu vou comer, acho que eu não vou gostar. Só que é uma delícia. É muito bom. Não fica enxergado de óleo. Por dentro fica macio. Aí os alês que estavam com a gente também provaram, também gostaram. A Isamara também gostou. Então, assim, vale a pena comer essa tarta frita, apesar da impressão de que ela é meio puxada no óleo. Mas ela é boa. Não, ela fica sequinha. É muito bom. E é enorme. Depois, a tarta de queijo, presunto e tomate. Isso é uma coisa legal. Vamos colocar aqui umas imagens de umas vitrines que eles têm. Lá tem muito isso de a comida já ficar pronta. Aí a pessoa compra aquele prato, aquela bandejinha de isopor, devidamente embalada e tal, e come na rua. Então, eles têm essas que eles chamam de tartas, tartas de presunto, queijo e tomate. Presunto, queijo e tomate é um recheio muito comum nas coisas lá, nos sanduíches, nas tortas e tal. E o recheio é muito caprichado. Não é como muitas vezes a gente encontra aqui um salgado de estufa, que tem mais massa e pouco recheio. Lá eles capricham no recheio. Por isso que eu digo assim, tudo muito honesto lá. E tem também essa tarta de verduras, que normalmente é feita com escarola ou com espinafre e sempre leva ovo cozido. Então, tem essas duas opções aí pra vocês darem uma olhada. Depois o choripão, que é o pão com linguiça. O choripão, que é o pão com linguiça, que a gente já falou. Que a gente vai fazer hoje também. A parrilha. A parrilha, antes da criação do chivito, ela era considerada o prato símbolo do Uruguai. Ela é um dos pratos símbolos do Uruguai. A parrilha é o churrasco. Eles têm um sistema, tanto o Uruguai quanto a Argentina, tem um sistema de assar. Eles não chamam de churrasqueira, eles chamam de assador. A grelha, ela é inclinada, pra que a gordura vá escorrendo, não fique absorvida na carne. Então, fica mais leve. E na parrilha original, vão também os miúdos, que é a parte que eu gosto. Eu sou uma excelente companhia. É mesmo. Que nós fomos em quatro pessoas, pro mercado de Montevideo, comer, pedir uma parrilha. Aí vieram... Caprichada. Bife de tira, que é aquele bife de... aquele corte da costela bovina. Veio frango, veio linguiça, que lá eles chamam de chouriço. Veio amorcídia, que é o nosso chouriço. Veio tripa bovina. Veio... vieram três pedaços grandes de picanha. Eu nem cheguei perto da picanha. Apesar de saber que ele é muito boa qualidade. E como que é o nome daquilo que é a tripa? Eles chamam de... Anturas, eu acho. Os miúdos. Ah, tudo. De forma geral. Então, tripa, o rin, que eles chamam de rinhones. Essas que a gente comeu, não vieram os rinhones. E eu me diverti com o chouriço, me diverti com a tripa bovina. Eu gosto de comer essas miudezas, que aqui no Brasil, são mais difíceis de encontrar. Eu gosto de comer vísceras, né? De animais. Eu sou uma espécie de viking, assim, fora do espaço. Sei que os veganos não gostam disso. Mas eu como as comidas também, que não levam carne. Eu como de tudo, praticamente. O que mais? Depois a gente teve... Ah, e a gente já falou disso, que seria as qualidades do leite, dos derivados. E pouco sal e pouco açúcar. Isso é muito legal de dizer. Eles comem os produtos, os pratos, os alimentos, com pouco sal, nos salgados, obviamente, e pouco açúcar nos doces. E nada de sal nas carnes. E nada de sal nas carnes. Isso é muito legal. Isso é uma coisa que eu aprendi já há algum tempo. E eu sempre prefiro comer carne sem sal, a carne bovina. Porque a gente sente o sabor da carne. Lá é uma questão de saúde pública. Existe uma lei nacional que determina que as carnes, a comida vendida, não deva levar muito sal. Inclusive, tem restaurante que nem põe sal na mesa. É proibido pôr o sal na mesa. Lá. Então, você tem que pedir. O turista, o cliente, tem que pedir o sal. Porque não vai. Nem na batata frita, gente. Não vai sal. A gente teve... E a mesma coisa para os doces. Tem umas vitrinhas de doces que são lindas. E os doces são saborosos, porque não fica puxado no açúcar. A gente tem uma tradição da doçaria, assim, no Brasil. De ser imbativa, né? Tem muito açúcar. Então, você quase não sente. Ontem eu fui comer aqui em Ubatuba. Fui num PF, num almoço. Aí, a sobremesa era um doce de banana. Eu pus uma ponta de colher na boca e não consegui comer mais, porque era só açúcar. Daí eu falei pra você, é muito doce. Ela falou, é. A gente faz um caramelo de açúcar e depois põe a banana. Então, ou seja, não é um doce de banana. É um doce de caramelo. É um caramelo saborizado. E aí, você não sente o sabor da banana. Lá no Uruguai, não. Ao contrário. Tem um vídeo que a gente vai mostrar pra vocês mais pra frente, que a gente fez lá em Colônia de Sacramento, num restaurante de um venezuelano, muito simpático, que recebeu a gente super bem. E ele, nesse vídeo, serve um doce chamado Três Leches. Ai, maravilhoso, gente. Eu lembro desse doce até agora. De tão bom. E esse doce também, ele não tem muito açúcar, então você sente o sabor dos ingredientes. Isso é uma dica, gente. Legal, assim, em casa, pelo menos, pra quem gosta de sentir o sabor de cada ingrediente, vai exercitando isso, reduzindo o sal, reduzindo o açúcar, pra você sentir o sabor das coisas. Por exemplo, que em casa, a Isamara e o Ícaro gostam de pôr açúcar no suco de fruta. Eu já não gosto. Eu ponho às vezes, gente. Eu já não gosto, porque eu tenho esse cuidado, esse exercício pra sentir os sabores. Porque o açúcar é viciante, né? Então, pra quem já consome açúcar, como eu, o açúcar fica, parece que faz falta em tudo. O açúcar é considerado uma das drogas que mais causa dependência química na humanidade. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre isso pra vocês. É uma coisa que a gente fala na palestra, dos alimentos que geram dependência química e que geram muita economia da humanidade. Isso já há muitos séculos. Certo? Certo. O que mais a gente tem pra falar? A gente já falou... Você fala muito, Isamara. É... Na verdade, eu não falo. Você fala. Eu falo muito. Então, vamos daqui a pouco cozinhar e mostrar pra vocês o tivito, original, o tivito contemporâneo e o choripã. Beleza? Só mais uma coisinha. Aí, tá vendo? Depois fala o que eu falo. A gente tá recebendo muitas mensagens falando... Então, a gente queria muito agradecer. E quero aproveitar também, pra vocês que estão assistindo, mandar sugestões pra gente. É muito válido. Até pra gente... Pra facilitar um pouco o nosso trabalho, digamos assim. Porque a gente tem muito conteúdo pra passar. Então, conforme vocês vão solicitando, a gente soltou um vídeo esses dias da Farofa, que foi um pedido de uma amiga. Amiga que tá acompanhando. E isso é muito legal, porque facilita pra gente e é uma honra fazer algo sugerido por vocês. A gente tem vários vídeos sobre... Alguns vídeos e muito conteúdo sobre o Uruguai. Tem uma entrevista muito legal com a Jacinta, que a gente vai soltar. Tem esse do restaurante. Enfim. Tamo na área. E obrigado mais uma vez por estar... A gente tá soltando aos poucos. A gente tá caminhando isso na vida do YouTube, gente. Vamos conversando. Vamos continuar conversando. E agora, chivitos. Vamos comer, né? Yes. Então, vamos começar a preparar os nossos lanches e o chivito. A carne uruguaia, como a gente já falou, ela é muito macia. E a gente não comprou carne uruguaia, porque aqui em Ubatuba é muito difícil de encontrar. Então, nós vamos trabalhar com contra-filé brasileiro. Como no açougue onde eu comprei não tinha máquina de amaciar, nós vamos recorrer a um recurso chamado improvisação. Vem pra cá, Tamara, por favor. Nós vamos tentar amaciar, porque em casa também não tem o martelinho. Nós vamos tentar amaciar essa carne aqui de forma que fique mais adequada pra esse consumo dentro do lanche, dentro do pão. Como o bicho vai inteiro, pra não ficar aquela coisa que a gente... Pera aí pra mim, você molha de lanche. Aí, hum, não consegue rasgar com o dente. Quando você puxa, fica aquela língua de bicho pendurada. Vou tentar amaciar aqui pra gente conseguir cortar, tá? Eu acho que deu certo. Então, uma boa expandida, eu acho que deu certo. Vamos deixar separado aqui. Olha a diferença de... O Heitor não consegue não mexer. A diferença de textura aqui, tá? Certo. Bifes evitamente amaciados. A chapa aqui esquentando. Eu dei uma untada só com óleo. Um pouquinho de azeite de girassol, só pra untar. E aqui os ingredientes, né? O pão é uma tradição fazer com pão fofinho. Eles não fazem muito com pão crocante. Presunto cozido. Presunto que a gente compra, né? Em padaria e tal, no mercado. Manteiga. Esses dois ingredientes. O pão e um bife, nós vamos usar no chibito original. Pros outros chibitos, a gente vai usar os mesmos ingredientes. Menos a manteiga, nós vamos usar o presunto. A carne, maionese, tomate, ovo cozido, alface. Pra comer os nossos sanduíches, a gente vai ter as presenças ilustres do Ícaro. Você já conhece o Ícaro? Chega aqui. Eu vou falar. Pode trazer a cuia. Traz a cuia, pessoal. Esse aqui é o Ícaro, que é meu filho. Você já conhece do outro vídeo. Ele só chega pra comer. Não sei se vocês perceberam. Eu sou o Vinícius, que é nosso amigão. Outro filho adotivo. E o Vinícius a gente convidou hoje, porque ele é um cara que conhece muito de sanduíche. Ah, pode passar de sanduíche. Toda noite. Toda noite. Então, se ele não gostar, é que é um negócio que eu não fiz direito. Se ele gostar, é que eu fiz direito. Não, não fiz. Ó, vem cá. Aqui estão os ingredientes, né? Que a gente já mostrou e tal. Estão tentando achar. Vou contar pra vocês rapidão a história desse leite. Um cara chamado Antônio Carbonaro tinha um restaurante chamado O Mexilhão, em Punta del Este. Em 1946, uma turista chegou uma noite em que tinha tido um apagão na cidade, e ele tava sem energia ali. Ela chegou vindo de Córdoba. Ela tinha passado por Córdoba. Ele não sabe se ela era... Ele nunca soube se ela era do norte da Argentina ou se ela era chilena. O fato é que ela, quando passou por Córdoba, ela comeu carne de chivito, que é uma das maneiras pelas quais se chama cabrito. Chivo é cabrito. Chivito é o diminutivo. Então, ela adorou carne de cabrito. Ela chegou e pediu pra comer carne de chivito. E ele não tinha. Mas, ele tinha um lema no restaurante dele. Ninguém sai daqui com fome. Então, ele falou, não tem o que você tá pedindo, mas eu vou te atender. Você vai comer alguma coisa. Eu vou fazer o que eu puder fazer de melhor. E dentro daquela situação de apagão, ele tinha pra oferecer pra ela. Pão, presunto, carne. Ele passou manteiga no pão. Colocou esse pão na chapa. E aí, ele fritou o bife. Fritou uma chapa, uma lâmina de presunto. Uma foto de presunto. Colocou. A mulher adorou. Gostou tanto. Que ela falou pras outras pessoas que estavam viajando com ela. Ó, lá tem um lanche muito legal. Um bicho muito gostoso e tal. E as pessoas começaram a procurar esse restaurante, o Mexilião. Exatamente pedindo aquilo que a mulher tinha comido. O cara sacou. Falou, pô, criei um negócio aqui muito bom. E ele pôs o nome de chivito em homenagem àquilo que ela tinha pedido. Mesmo não tendo nada a ver com o cabrinho. Então, hoje, isso aqui que nós vamos comer. Eu vou fazer um chivito original. Reproduzindo o original. Pra gente dividir em quatro, vocês provarem. Daí, eu vou fazer um chivito contemporâneo. Que é como eles fazem hoje. Que é cheio de outros ingredientes. E vou fazer também um lanche com linguiça. Que é um choripão. Beleza? Fiquem à vontade se quiser perguntar alguma coisa. Ah, não quero. Você vai usar a porta. Vou usar a contra-filé. Certo. Não temos a carne uruguaia. Temos a carne brasileira. O Vini, faça uma espátula também naquele copinho ali. Temos a carne brasileira. Por isso que eu dei uma maciada nela. Então, ó. O primeiro chivito. Manteiga no pão. La manteiguinha já. Nessa outra fatia aqui também, na outra parte. Lícaro, pega um pratinho pra mim, de sobremesa. Aqui. Por isso. Tem que abrir a cara. Tem que abrir a casa, não é? Tem que abrir a casa, não é? Tem que abrir a casa, é. E olha que não tem óleo. Tem que ir só uma untada. Entendeu? Como esse suco já subiu, é hora de a gente virar a carne. Se eu virar aqui antes desse suco subir, ela iria cozinhar. Antes de selar. Ah, um detalhe. Detalhe muito importante. A carne sem sal, tá, gente? Lembrando aquilo que a gente falou no começo da conversa do vídeo. Lá no Uruguai, eles comem a carne sem sal. Agora, uma fatia generosa. Na verdade, tô pondo três fatias, mas pra dar um pouco mais de generosidade do presunto. Não vou deixar passar muito essa carne, que é pra não perder a suculência. Aqui. Beleza. E pronto. Aqui, uma reprodução aproximada, porque o pão não era exatamente esse, do chivito original. Agora nós vamos dividir e ver qual o final da turma. Vamos pra mesa. E o ambiente já ficou todo desamassado. Olha lá, gente. Um pedaço para cada um. Pegar. Pega. Tchan, 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 tchan. Na sua opinião. Pô, achei bom, hein? Tá bom? Nossa, achei muito bom. É uma combinação simples, né? É simples, nossa, o presunto e carne. Esse pão aqui também dá um gosto da nossa, é muito gostoso. Opinião do especialista. Tcharam! Muito bom? Muito bom. A carne é muito macia. Depois daquele soco que ele deu na carne. Nossa, o turno, bife. Contei o pão, você. Agora sou eu. Mas não, não, não é a sua opinião. Reflexão. Ficou bem bom. Ficou bem bom? Uhum. Uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, são poucos ingredientes. E a gente consegue sentir o sabor. Olha eu me filmando. A gente consegue sentir o sabor melhor de cada ingrediente. Diferente daquele tipo de lanche que você enche de meleca e tudo vira uma pasta, tchupa, um negócio que você não sabe identificar o que é. Não tem um cheddar, um catupiry, assim, que dá uma melecada. Exatamente. Mas... Vamos partir para o chivito contemporâneo agora, tá? Vou devolver para a camera woman. Espera aí, gente. Momento de acerto de câmera. Antes de fazer os chivitos contemporâneos, nós vamos preparar o choripan, que é aquela linguiça que eu já deixei cozida e eu só vou dar uma seladinha nela, tá? Ah, ela já está cozida. Ela já está cozida. Porque eu... Como a gente está fazendo... A gente não tem todo o tempo de deixar ela assando e tal. Eu já dei uma cozida nela para que ela está um pouco pronta antes. O choripan, a gente vai de maionese nas duas faces do pão. O choripan, a gente vai de maionese, vamos usar um ovo cozido. Esse é um detalhe importante, viu? Atualmente, eles usam ovo cozido praticamente em todos os sanduíches. É muito comum. Tomate, ovo, a gente vai de maionese. Aqui o cheijo. Duas fatias de tomate. Observem, são fatias generosas. Não é aquela fatiazinha muito fina, não. São fatias generosas. O ovo cozido a gente vai colocar assim. Agora eu vou pegar a linguiça com o que eu vejo ali. Aqui. A linguiça. Aqui. Vamos colocar uma fatia de presunto. Na chapa também. Na chapa também. Só dar uma esquentadinha naquele presunto. Pronto. Aqui um presuntinho. E aqui uma folhinha de alface. E está pronto o nosso choripão. Ficou bonito? Aqui, ó. Tirar esse pedaço de alface daqui. Marrodando. E aí, quando a gente corta ele, dessa forma, O ovo aparece Praticamente decorando o nosso sanduíche. E é assim que eles oferecem esses lanches nas vitrines. Certo? Certo. Pessoal, vamos comer um choripão? Enquanto o pessoal vai comendo, Eu vou adiantando os bifes para os próximos churipos. E aí? É gostoso também. Eu achei que o gosto dá para sentir melhor. O gosto da carne? O gosto da carne. Esse tem bem mais coisa, né? É, eu achei bem mais coisa. Gostou? Mas o anterior vai ser mais. E aí? Ó, o chapeiro tá ágil. A minha terceira opção profissional na vida Era ser chapeiro, sabia? É? É. A primeira... Eu não duvido. Você gosta de lanche, de maionese? A primeira era ser cantor, no meu teste. A gente percebeu. É, pintei, pintei, mas eu tô... Quando eu canto, eu sou o famoso espalha-rodinha. O pessoal vai indo embora, tá? A minha segunda opção era ser ator. Eu fui por bastante tempo. É, depois acabei envelhecendo mais para a direção, que eu gosto mais do que atuar. A terceira era ser chapeiro. E a quarta era ser motorista profissional. Entrei de caminhão, gosto de viajar. Nossa, tinha muitas opções, né? Eu tinha. Aqui. Zamara, você quer o seu com presunto ou sem presunto? Sem presunto. Como é que eu saio daqui? Nossa, a gente tem a visita de um bichinho voando por aqui. Ah, os bisorros que acompanham a gente. Aqui, ó. Gente, aqui um chivito contemporâneo. Ou minha tentativa brasileira de fazer um chivito em homenagem. Homenagem a esse país que nos acolheu tão bem durante alguns dias. Que a gente ficou encantado com o povo de lá, Uruguai. Saúde pra vocês. E assim, gente, a gente termina esse vídeo de receita de chivito. Esperando que vocês tenham gostado, que vocês façam em casa. Um brinde. Vou dar um brinde com prazer daqui. Eu adoro prazer, 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 né? Saúde! Continua acompanhando nossas receitas históricas brasileiras. Beijo pra vocês! Beijo pra vocês!